Isto porque Micoli manteve a esperança encarnada em Setúbal. Os adeptos do Benfica clamam para que Micoli Fico. O italiano foi mais uma vez decisivo ao marcar um gol, valeu três pontos. A equipa do Bonfim bem procurou pela alma e coração vitorianos, mas ora a ansiedade, ora a falta de lucidez bloquearam os jogadores. Derlei voltou a ter duas ocasiões para marcar, na primeira fez a bola passar renta à trave. Pelo meio, Ayu não consegue chegar ao cruzamento de Varela. A fechar a primeira parte, Derlei aparece na cara de Milojevic, mas o guarda-rítulos do Vitória não se deixa enganar. Derlei que continua por estrear nos golos pelo Benfica, 0-0 ao intervalo. No segundo tempo, a primeira oportunidade pertence ao Vitória. Há um minuto em campo, o coreano Kim tenta o remate, Leo salva a equipa. Depois começou a fase de desperdício de Micoli. O passe é de Mantorras. O Vitória mais fechado na defesa, pouco partido tirado do contra-ataque. Eis uma das exceções, Amoré, que é desarmado na hora H por David Luiz. Logo a seguir Micoli, volta a falhar após cruzamento de Leo. Até com o minuto 79, servido por Caragunas, o italiano finalmente marca. Deixa pelo caminho Janício e acaba por ser feliz. A bola tabela em Veríssimo e bate o guarda-redes Miloides. Décimo gol do Micoli na Liga.